Avançámos com a proposta da criação de grupo, depois de comissões, ou seja, fez-se aquilo que era o mais que se podia ter feito. Talvez que o ritmo a que o processo está a desenvolver-se, talvez não esteja a ser exatamente aquele que seria o ideal. Mas eu aí entendo que há uma razão, e essa razão é que tem a ver com o número de pessoas que estão envolvidas nesta dinâmica, neste processo. Tolerância zero, mas total. Não é que seja, como é que eu ia dizer, um propósito ou uma estratégia que, epá, aconteceu, vamos lá ver. Não, não. É uma estratégia desde sempre. Isto é uma aberração. E, por isso, a Igreja, provocada por esta circunstância, ela verdadeiramente estabeleceu até critérios de formação, de acompanhamento, para que, isto nunca mais, nunca mais, nunca mais. E isto que está a acontecer na Igreja, e eu falo aqui pelas decisões e pelas ações que estão a ser praticadas no Patriarcado de Lisboa, é dirigidas não apenas aos sacerdotes, mas a todo aquele laicado que colabora diretamente com crianças, com pessoas nos seus diversos estatutos, desde a catequese, aos escuteiros, a centros sociais e a outros. Portanto, tudo foi e está a ser feito para que haja aqui uma consciencialização, uma formação, para que nós compreendamos que um abuso é um pecado hediondo, que não é compreensível e não é aceitável.